Este tema é dedicado com muito carinho ao meu amigo Xano Eu creio um sonho e vou contar a vocês Eu já não canto, mas quero que canto outra vez Põe a tua mão Ajude-te, nosso amigo, por favor, dá a tua bênção Ajude-te, nosso amigo, por favor, dá a tua bênção É para o Pichano E ao que possas voar Ajude-te, nosso amigo, por favor, dá a tua bênção Ajude-te, nosso amigo, por favor, dá a tua bênção Se puder sobrar no centro Eu não tenho os meus amigos E ao encontro do centro Eu não tenho os meus amigos Se puder sobrar no centro Eu não tenho os meus amigos Eu não tenho os meus amigos E ao encontro do centro Eu não tenho os meus amigos Eu não tenho os meus amigos Por favor, dá a tua bênção Ajuda-te o nosso amigo Por favor, dá a tua bênção É para te enxergar Que algo possas voar Podemos todos a ver Para que o palco vencantare Podemos todos a ver Para que o palco vencantare Se pudessem voltar no peito É um motivo, meus amigos Irá o encontro no chão Vivo na vossa escravidão Se pudessem voltar no peito É um motivo, meus amigos Irá o encontro no chão Irá o encontro no chão